Olá pessoal, bom, no vídeo anterior eu mostrei como criar uma pesquisa dentro do Zoom Server e integrar no CRM para que a gente possa enviar as pesquisas por dentro do nosso CRM através do módulo de negócios e ficar tudo registrado aqui dentro do registro dele, todos os campos que eu colocar lá, eu quero puxar essas informações do CRM para já ir pré-populado, para o cliente não ter que responder de novo, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse envio por dentro do Zoom CRM, vamos lá. Bom, eu estou aqui no meu módulo de negócios, eu já criei a minha oportunidade, então eu tenho aqui a minha oportunidade, eu vou clicar nessa minha negociação, tenho todos os meus dados aqui já preenchido e eu quero enviar essa pesquisa para o meu contato, né? Então aqui em lista relacionada, depois que você já fez a integração com o Survey, ele vai aparecer aqui, Zoom Survey. Clicando nele, eu consigo visualizar todas as pesquisas que já foram enviadas dentro dessa negociação, consigo criar uma nova pesquisa, enviar uma pesquisa pesquisa que já existe, né? Ou fazer uma pesquisa. Nesse caso eu vou enviar uma pesquisa, porque a gente já criou no Zoom Survey. Eu venho aqui, escolho o departamento lá do Zoom Survey, ele vai puxar, seleciono a pesquisa, todas as pesquisas que tem desse departamento criado lá, ele vai puxar, eu vou escolher uma. Ele já vai me trazer o link até aqui, eu consigo visualizar para ver se é mesmo essa pesquisa, para ver se está certo. É essa mesmo, ok. Eu insiro e ele já vai me abrir aqui a parte para enviar por e-mail. Para quem eu vou enviar, eu vou digitar um assunto para isso e aqui vai ter o meu modelo padrão. Vocês podem estar editando aqui, né? Criando. Ou a gente também pode inserir modelos de e-mail, caso vocês já tenham um modelo de e-mail pronto para esse tipo de e-mail. Ou a gente pode também colocar o link da pesquisa ou do Forms, caso ele não apareça aqui. Nesse caso ele já puxou, então a gente consegue enviar. No próximo vídeo, depois desse, eu vou ensinar como vocês constroem um modelo de e-mail para que toda vez que vocês forem enviar, escolher aqui a pesquisa, vocês possam inserir um modelo de e-mail e ele já puxar todo o conteúdo do e-mail. Então lá, e o nome da pessoa, todo o conteúdo desse e-mail e o link para ele clicar mais para personalizar e vocês vão ter que ficar escrevendo todas as vezes que for enviar uma pesquisa. Então a gente consegue inserir esse modelo de e-mail diretamente por aqui. Por hora, a gente vai, então, enviar aqui um teste. Confiro, está tudo certo. Então, eu posso enviar agora ou eu posso agendar também para quando eu quero que faça o envio desse e-mail. Nesse caso aqui, está tudo certo, então a gente vai enviar. Enviou a minha pesquisa, eu consigo vir aqui, já recebi. O linkzinho, todo o e-mail, eu clico, ele vai me abrir a pesquisa. Então, ele puxou o nome do projeto, o nome da minha negociação, ele puxou o nome, ele puxou a empresa, o telefone e o e-mail. Caso a pessoa que vocês preenchendo, ver que o dado dela está errado, ela pode vir aqui e editar. E vai já atualizar esse registro lá no CRM dela. Então, aqui eu vou também colocar o seu nome. Telefone, o telefone e-mail. Aqui eu vou avaliar, então. Enviu a minha pesquisa. Minha pesquisa foi enviada. Vou atualizar aqui o meu registro. Ele já conta aqui para mim um anédito, que é o da pesquisa. Então, traz aqui, ó, todos os esposos que ele colocou. Opa! Isso, agora é o que ele trouxe o anexo. Então, essa é a segunda pesquisa aqui. Quando eu clicar, ele vai me trazer o endereço de e-mail, quando que a pessoa respondeu, o IP, enfim, outros dados. Abaixando aqui mais, ele vai me trazer o nome do projeto, os campos com o nome. Então, eu atualizei aqui para a Beatriz Lopes. Atualizei o nome da empresa. Ele trouxe aqui o que eu preenchi. Trouxe aqui a minha nota. Dentro do meu registro, então, eu tenho esse anexo. E nos campos, aqui, ele trouxe a nota do projeto. Então, eu consigo, por exemplo, em toda a minha negociação, quando eu fechei, eu tenho um projeto. Eu consigo criar uma pesquisa de satisfação para esse módulo. enviar essa pesquisa para essa pessoa, já com os dados puxados do CRM, enviar para ela e trazer o que ela registrou lá para dentro de um campo, por exemplo. Ou só deixar em anexo dentro do CRM, enfim. Isso a gente pode fazer com todos os módulos, né? Então, se você, por exemplo, tem um módulo de projetos específico, né? O Daniel criou todos os meus projetos e eu quero levar a avaliação do atendimento, essa pesquisa de satisfação, para campos dentro desse módulo. Eu consigo fazer isso só escolhendo daí o respectivo módulo. Ou criar uma sessão aqui, né? Para projetos e colocar as notas, as respostas que ele preencheu na pesquisa, trazer para cá. Então, tudo isso vai ficar aqui dentro e eu tenho essas informações.